Boa noite, tudo bem? Bom, você está aqui na BAM TV e nós estamos aqui uma mesa composta por mulheres maravilhosas que compõem, que são DJs e que estão trabalhando com música eletrônica há um bom tempo. Eu sou Cláudia Sef, daqui a pouco vou passar a bola para elas se apresentarem e o que estamos fazendo aqui? Isso aqui é o Doe Dance. Doe Dance é uma plataforma que foi criada aqui pela DJ BAM para que você possa contribuir doar os seus reais, os seus golpinhos ricos, muito suados, nesse caso para o Graak que é um centro de atenção a crianças com câncer você pode doar a partir de 5 reais, você pode doar 5 milhões se você tiver bem de vida o importante é que existem produtos workshops, você pode comprar serviços e tem toda uma gama de coisas que você fica por dentro acessando o site doedance.com.br ou entra lá no DJ BAM também que você vai ter acesso tem os links e parará o DJ BAM nunca faz nunca dá um ponto sem nó então eu vou passar aqui adiante para a gente começar esse debate inflamado com essas mulheres super interessantes da música eletrônica nacional eu estou aqui na figura de Cláudia Cef sim, mas também estou representando o Women's Music Event que é um evento que aconteceu neste final de semana aqui em São Paulo foi super legal reunindo mais de 60 mulheres da indústria da música da música eletrônica da música pop desde Marina Lima até a DJ Sony Abreu a primeira DJ do Brasil e a gente teve reunida para falar sobre a indústria da música nosso papel não é eu acho que a gente já pulou uma etapa a gente não está mais aqui para falar nossa como é duro ser mulher né gente e ter que ser DJ e ter que ser qualquer coisa a gente está aqui para falar do assunto pertinente nesse caso a gente vai falar sobre tecnologia sobre música eletrônica a gente chegou até aqui e para onde vamos eu vou começar aqui a minha esquerda total radical Luisa Puterman vai falar que é uma pessoa que tem uma formação musical muito profunda e que hoje se apresenta num formato de live em festas em museus enfim tem uma carreira muito interessante que eu vou pedir para ela mesma se apresentar brevemente Luisa por favor Olá boa noite boa noite é bom meu nome é Luisa Puterman eu sou produtora musical trabalho compondo bastante para trilha trilha para dança para publicidade vídeo instalações sonoras e há um tempo montei meu live set então também ando flutuando aí pelos contextos da música eletrônica eu acho que basicamente isso assim estudei história da arte estudei muita música antes disso depois estudei engenharia de som e aí a gente estuda tudo isso para esquecer tudo isso e tentar fazer algo novo mas acho que por enquanto é isso muito obrigada é você estuda é que nem uma língua é que nem uma língua né você estuda estuda tem a gramática tal mas na hora de atuar na hora de colocar aquilo em prática você não vai ficar com o teu livrinho ali para pedir um né um chicken ou não sei o que você tem que deixar aquele conhecimento fluir e mandar brasa Dote por favor se apresente minha querida boa noite a toda boa noite a você que está nos assistindo eu sou a Dote Larissa eu sou DJ produtora musical apresento um programa de rádio na Energia 97 e estou como elas também desbravando esse mercado que não por ser mulher mas por ser artista é tudo uma novidade cada hora é um mercado diferente uma coisa legal até que você comentou no evento do final de semana quando eu comecei a tocar eu sempre tentava descobrir alguém que fosse uma referência para mim e eu sou de Santa Catarina então isso que a gente faz aqui em São Paulo agora é muito legal para as novas gerações terem onde se espelhar porque obviamente não tinha essa comunicação que a gente tem agora então isso é muito legal isso é muito importante que eu descobri da Sônia tipo aqui em São Paulo sabe uma coisa que a gente não sabia antes essa informação acaba que atualmente ela está chegando muito rápido agora está fácil mas produção Pedro Bial está aí está tudo bem com o som porque às vezes a gente está ouvindo um mas tudo bem então ah legal mas a Dott estava falando que ela conheceu a Sônia Abreu inclusive ela foi no She DJ foi com todas as histórias dela ela é uma graça ela tem todo ela foi a primeira da DJ primeira do rádio primeira de várias coisas isso é muito legal porque ela foi uma super pioneira é isso eu acho que sem história sem a gente ter um embasamento de quem foi que começou essa história fica difícil para a gente ir adiante para a gente saber quem a gente é nesse contexto todo acho que é legal a gente o trabalho que vocês fazem também é muito importante porque a 97 FM atinge de um tudo é uma rádio que tem uma audiência massiva e vocês estão lá representando não só a classe de mulheres mas vocês estão fazendo o trabalho de vocês ah sim a gente mistura tudo cada uma tem uma linha de som a gente não se apega a isso porque o mais importante é a música não a vertente da música mas a música em si a arte é sem o rótulo e aí assim hoje muitas vezes quando as pessoas vêm perguntar mas na rádio toca o que ou a rádio é mais isso ou não gosto de rádio eu acho que isso é um pensamento tão antiquado sabe você não gostar de uma coisa que divulga exatamente aquilo que é a tua paixão que é a música pode não ser a que você mais gosta mas está sustentando e está ajudando a construir um cenário então é importante tem seu valor a gente tem que apoiar todos os tipos de mercado justamente por isso porque a gente tem que dar as mãos senão vai ficar todo mundo se estapeando se xingando e a gente não vai chegar a lugar nenhum é isso a gente já viu várias rachas de cenas e briguinhas e tal e realmente essa é uma energia que não constrói na verdade uma energia que só faz andar pra trás Tati chegou a sua vez de se apresentar eu e a Tati a gente se encontrou uma vez num avião a gente pegou um avião indo pra Porto Alegre é a gente está indo pro sul é passo fundo beehive e a Tati vem fazendo um trabalho também bem consistente tocando em muitas festas eu tenho visto seu nome em muitos lineups e você tem viajado bastante quero que você fale um pouco do seu trabalho há quanto tempo você é DJ quais são as suas ambições atuais bom meu nome é Tati Pimom eu toco desde 2009 mas venho evoluindo assim em questão de achar sua identidade acho que isso é bem importante com os anos a gente vai vendo o que você gosta o que você não gosta e o que enfim mas sempre com respeito que é o que ela falou às vezes não é o que você gosta mas aquilo junta tudo e cria o que a gente pode ter hoje e mais pra frente também então enfim eu me achei meio que tocando entre digital e vinil gosto bastante foi em 2012 onde eu comecei a me achar mesmo e desde então venho fazendo isso e do ano passado pra cá começou então um retorno uma resposta é sim então é isso eu gosto enfim eu escuto música eletrônica desde pequena e fui me adaptando ao mercado pelo que eu gosto e a gente vai seguindo nisso você teve alguma figura de DJ assim que você diria que foi fundamental ou que você viu ou que você viu no YouTube da vida assim que você falou nossa é isso tive algumas assim que me acompanharam assim primeiro acho que a Magda foi a primeira pessoa assim que eu vi não sei sempre tive experiências com mulheres tocando que me tocaram mais assim a Magda faz todo sentido sim e depois com os anos quando eu vi a Margarete Digas até hoje assim ela é a minha principal fonte de inspiração até hoje como produtora e como DJ ela é aquilo que eu respeito muito como pessoa também tive o prazer de conhecê-la e é isso e hoje tem muitas mulheres no cenário então dá pra gente realmente ter um amplificar esse pra quem que eu vou olhar quem são as minhas inspirações e é super importante essa renovação também lembrando que você pode doar seu rico dinheirinho aqui é o Doe Dance e a gente tá aqui pra arrecadar dinheiro pro Graak hoje essa ação é uma parte de uma plataforma que foi criada aqui na DJ Ban você pode doar a partir de 5 reais você pode doar 20 reais você pode doar 5 milhões você pode doar a sua Mercedes o seu apartamento a gente vai ficar muito feliz vou passar a bola pra essa linda que está muito bem acompanhada Ariella me conta um pouco da tua história com a música eletrônica em que momento você foi realmente fisgada boa noite boa noite a todos obrigada pelo convite prazer meninas que eu não conhecia Tati é uma honra com você a minha história na verdade dentro da música eletrônica ela está sempre se moldando em Cláudia com o mercado da música eletrônica eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias coisas já trabalhei em backstage já trabalhei em produção de evento trabalho como DJ desde 2015 que foi quando eu comecei profissionalmente mesmo aos 16 anos já tive a oportunidade de ter a minha própria agência que era um sonho hoje essa agência está adormecida então eu já tive experiência como booker e manager e hoje em dia também eu sou coordenadora de uma escola de artes sonoras então assim dentro da música eletrônica eu já passeei bastante por várias coisas que eu podia fazer e por escolha mesmo porque eu queria conhecer todas as frentes pra poder focar no caminho que eu realmente queria seguir a discotecagem de fato foi um caminho que eu nunca deixei de fazer então mesmo sendo produtora de eventos mesmo coordenando uma escola mesmo sendo manager e booker de outros artistas a discotecagem foi algo que eu nunca deixei assim então 2015 não 2005 talvez 2005 perdão porque você falou comecei a tocar em 2015 com 16 anos eu falei assim não eu tenho 18 gente eu ia falar meu Deus do céu não desculpa foi em 2005 mesmo maravilhosa e essa me conta um pouco dessa tua escola porque parece uma coisa muito interessante eu não conhecia é o que acontece eu trabalho há pouco tempo na verdade desde o começo desse ano de janeiro na verdade eu fui convidada no começo do ano passado pra trabalhar como coordenadora de uma escola que chama music beat que a gente chama de escola de artes sonoras porque a gente é focado em diversas coisas dentro da música nós temos maestros que trabalham com a gente então dão aulas de composição nós temos desde cursos de lógica e ableton que são os mais comuns nós temos o protuz e nós temos até cursos de dublagem e aquecimento vocal que legal então a gente gosta mesmo de chamar de escola de artes sonoras por conta disso sabe não é uma coisa focada exclusivamente em ableton lógica e produção dentro do computador enfim muito legal então é esse que aí no começo do ano passado eu fui chamada mas surgiu uma outra oportunidade de trabalhar com uma outra paixão minha que é o paraquedismo uau eu sou paraquedista isso aqui é ser eclética então e eu precisava um pouco paraquedista e mãe né é mãe mãe tá implícito mãe todo mundo já a gente já tem esse eu trouxe ela caso eu gaguejasse que ela falaria por mim por favor você tá indo muito bem mas ela tá aqui também pra dar aquela apoiada né que nem a minha filha no evento foi incrível foi maravilhoso eu tava entrevistando a Marina Lima e aí a minha filha sorrateiramente eu não vi não vi aquele movimento de repente ela deu um bote e tava sentada do lado da Marina Lima puxando teu cabelo e daqui a pouco ela veio pra mim e começou a puxar meu cabelo eu falei nossa gente mas tudo bem a gente vai fingir que tá tudo certo faz parte acho que isso é até bonito de mostrar né porque poxa somos mulheres estamos trabalhando temos filho e fazemos tudo ao mesmo tempo e tá bonita o show da Thier também foi parecido o show da Thier foi maravilhoso ela tava lá se apresentando e a filha e uma amiguinha da filha zoando o barraco total dançando na frente dela e aí a outra deitou no palco as amoras as duas amoras eram duas menininhas chamadas amoras mas é isso faz parte né faz e eu acho incrível é uma inspiração na verdade a gente saber que a gente pode acima de tudo estar fazendo um bom trabalho com todas as redemoinhas da vida é isso aí queria falar um pouco dos rumos da música eletrônica hoje a gente vive um acho que um período eu trabalho com música eletrônica há uns bons 20 anos e eu acho que eu nunca vi um momento em que esse cenário fosse tão plural tão diverso e tão efervescente isso obviamente sem falar na oportunidade que tá se abrindo pras mulheres que é uma coisa um tanto recente e que as mulheres nós mulheres estão agarrando de uma forma muito competente acho que é um cenário que tende ainda a crescer mais no Brasil a gente ainda tem muito a explorar porque é um país gigante né e são pessoas que consomem imagina um tanto de micareta sertanejo etc que tem por aí que tem potencial de consumir também a cultura de música eletrônica então começar pela Luísa que tem uma formação acadêmica que tem uma coisa muito interessante que é de se apresentar da festa de after hours mais hypada até fazer uma instalação num museu você acha que as oportunidades na música eletrônica hoje elas estão já sendo plenamente utilizadas ou existe muito ainda que a gente pode alcançar eu acho que se a gente não acreditar que tem mais para explorar meio né tem que não sei acho que tem que ser otimista nesse sentido de que é infinito né acho que conforme a gente vai descobrindo novas estéticas ou vai derrubando barreiras entre lugares contextos ou mesmo gênero ou todo tipo de barreira os espaços vão se abrindo né eu acho que eu gosto de acreditar que é infinito né como artista se a gente pensar que tudo já foi feito tudo já foi explorado eu concordo realmente que é uma coisa infinita não tem como falar que tem um limite para a música para a arte eu concordo plenamente contigo desculpa te atrapalhar mesmo que for mentira se alguém souber que é mentira não me conta senão eu não vou ter o que fazer da vida você recentemente teve bom você teve no Japão deixa eu ver se a minha memória está boa no Japão no Canadá é participou de uma Red Bull também de uma residência super importante nos Estados Unidos residência artística essa movimentação acho que é legal para quem está assistindo como que uma artista consegue estar nesses lugares sendo que obviamente você não tem um caminhão de dinheiro para falar ai não eu vou pagar todo mundo e eu vou fazer tudo que eu quiser existe uma um lugar ou lugares que essa pessoa pode se informar sobre ou editais ou então onde se inscrever como é esse tipo de de garimpo eu queria dizer de caminho que a pessoa pode trilhar acho que é legal essa pergunta porque é sempre meio misterioso como que você vira artista como que isso se torna sua profissão e como eu acho que essa é uma dica valiosa e falando em valiosa você pode entrar lá no Doidance e doar um dinheirinho para o Graak que é isso que a gente está fazendo aqui a gente está dando informações muito legais em troca a gente pede essa ajuda eu acho que tem uma no meu caso teve uma teve muita sorte mas tem uma sagacidade de olhar a arte como um lugar multidisciplinar e fazer uso fruto de todos os equipamentos culturais que lidam com a arte e aí nisso todos os tipos de financiamento desde financiamento público os chamamentos editais no Brasil infelizmente a Lei Rouanet domina o mercado então você tem que jogar esse jogo também e nas instituições de artes visuais nas festas eu acho que tudo o bom de trabalhar com o som na verdade a mídia do som é que ela te permite estar em todos esses lugares e eu acho que assim eu presto serviços presto serviços de áudio meu trânsito autoral ele não me banca então eu acho que também ter esse plano B e ter consciência e ter a disciplina de saber que isso vai tomar esse tempo da sua vida porque ele vai bancar o seu lado autoral eu acho que é estratégico você tem que ter um planejamento você quer dizer enquanto artista você tem que ter estratégias de sobrevivência para também deixar as coisas fluírem no lado autoral sabe você não ter frases tão rigorosos você tem uma liberdade estética de fazer o que você quiser de fato o que você achar que você tem que fazer ou de colaborar com aquele fulano ou de falar não para essa pessoa sabe então eu acho que não tem fórmula e isso é triste de ouvir quando você está começando assim porque ninguém vai botar fé em você é a real e a tal da paciência também de acreditar que na hora certa talvez comece a acontecer no seu tempo e entender isso acho que você tem que ser teimoso mesmo persistente chega uma hora que se você acreditar que é aquilo que você tem que fazer você tem que você vai ter que peitar isso você vai ter que é uma escolha chega uma hora que eu acho que teve uma hora que eu tive que fazer essa escolha eu vou deixar de fazer muita coisa porque eu acredito que é isso que eu tenho que fazer e vou abrir mão de várias outras coisas e outros confortos e outras certezas que eu poderia ter na minha vida para abraçar uma carreira que é muito bom em a russa eu estou enfim acho que todo mundo aqui está falando e está se colocando mas todo mundo que é artista também sabe e está ouvindo sabe que as inseguranças são diárias e boto fé que todo artista toda semana pensa os papos de emprego mas assim de fato vem essa insegurança mas acho que ninguém você tem um emprego que totalmente relacionado a música você tem a rádio né Dot que é um emprego de certa forma mas acho que ninguém largaria essa paixão que está todo mundo em uma fase muito legal eu já tentei algumas vezes mas não deu certo nem um mês vai não vou mentir já tentei mas não veio atrás de você de novo o vírus é paixão né eu sou muito da filosofia pode parecer até um pouco frufru agora mas a filosofia do amor mesmo né antes de ser um bom profissional você tem que ser uma boa pessoa e sendo uma boa pessoa acho que você conquista assim o que você quiser entendeu você consegue focar naquilo fazendo com o teu coração mostrando de fato o que você ama de paixão não caindo na moda porque é o que está dando dinheiro é o que está enfim se você faz aquilo que está dentro aquela vozinha que fala contigo sabe acho que isso dá muito certo pode demorar a gente vai tomar muito tapa na cara eu já tomei muito tapa na cara obviamente no sentido figurativo mas faz parte então a gente tem que aprender a cair também como eu já caí muitas vezes em 13 anos de carreira acreditar né acho que o mais importante é a gente acreditar naquilo que a gente é naquilo que a gente sonha e não desistir do que a gente planejou por mais absurdo que possa parecer para algumas pessoas ou por mais estranho ou diferente que seja aquele projeto que você criou na sua cabeça né para todo artista músico acho que é mais ou menos assim porque não só na música eletrônica mas em qualquer segmento da música todo musicista ou todo artista passa por isso e ele realmente tem que acreditar ah não vou fazer um negócio diferente porque eu acredito ou vou fazer um negócio que todo mundo está fazendo mas do meu jeito né então assim às vezes você não precisa descobrir a pólvora nem inventar uma lâmpada é uma obrigação né não é uma obrigação porque você na verdade você tem que fazer aquilo que você acredita sempre e permitir-se falhar porque às vezes a gente fica não posso errar não isso aqui não as pessoas não vão aceitar é tentativa e erro né o erro é a metade do acervo dizia um professor meu de piano o erro é a metade do acervo acho que tem uma coisa legal de falar que também tem uma sabedoria de quando você mostra as coisas para os outros em que momento é isso é muito importante acho que quando você está começando a produzir seja qual for a mídia que você está produzindo não ter ansiedade você quer dizer não ter ansiedade mas também não ter medo a ponto de fechar o HD sabe assim e saber direito para quem você mostrar quais são os seus interlocutores primários sabe assim isso é um é um lance legal de você perceber isso é muito legal acho que às vezes por conta dessa dessa ansiedade você acaba fazendo uma faixa lá um pouco rudimentar e aí você vai num contato que você tem e acaba queimando aquela oportunidade acho que isso é legal é uma dica bem interessante de quando é a maturação do seu trabalho qual o momento certo Dott a gente teve um papo lá no WME que foi sobre rádio e foi bem interessante da gente analisar que apesar de e tinha umas mulheres enfim, incríveis uma diretora de rádio da Maringá FM uma das poucas diretoras mulheres é um meio ainda muito machista masculino e machista segundo ela levou uns relatos assim ela no meio de 30 homens uma convenção de rádio aí ela sei lá qualquer coisa que ela fizesse ah lá vai ela passar o batom ah lá vai ela atrasar porque não sei o que enfim né vocês se tem alguém que trabalha em rádio e ainda faz esse tipo de piada vamos tá virando a página tá gatos porque fora de moda não é legal já era e eu queria saber no rádio é uma ferramenta que muita gente ainda ouve sim absurdamente ela é muito consumida ela é muito massificada mas você ainda consegue você acredita que passar uma mensagem mais de um nível mais legal você acha que vocês mesmo estando num programa que é ouvido por sei lá milhares de pessoas vocês conseguem fazer uma coisa um pouco mais segmentada um pouco mais legal de repente o conceito que vocês tem lá no programa lá no programa assim o rádio como um todo ele passou por uma pelo mesmo processo de globalização que todas as outras formas de mídia passaram e ele acompanhou esse processo então ao mesmo tempo que a internet veio avassaladora pra cima das comunicações o rádio simplesmente deu as mãos à internet e se manteve ligado ou seja você consegue ouvir a energia que é uma rádio daqui de São Paulo em qualquer lugar do mundo através de um aplicativo de celular assim como você assiste televisão também e tal então assim ele continua sendo multissensorial ele continua ainda sendo atual como você disse lá no programa a gente busca fazer de uma forma descontraída bem mais engraçada a gente conta bastante piada a gente puxa muito as histórias que acontecem com a gente pra não ficar uma coisa engessada nem nerd porque as pessoas elas vão acompanhando a gente e elas gostam de saber o que que tá rolando tanto de música então a gente tenta não se apoderar se um dia eu chego e faço um set bem comercial no outro dia eu posso chegar e fazer um set super conceitual então um dia eu tô tocando deep house cheio de vocal e no outro dia eu tô tocando tecno no mesmo programa ou eu posso começar um set tocando um deep passar pra um house e pra um tech house terminar com tecno tipo eu tenho essa liberdade e todo mundo lá tem a gente vai indo do nosso feeling a gente não se prende a nada vai do trap ao deep quem quiser toca o que quiser e isso é muito legal porque eu não fecho a porta pra ninguém então se alguém eu sempre recebo música as meninas também recebem e todo mundo que produz alguma coisa me manda me passa o feedback do que você achou e tal quando eu curto muito a música eu toco na rádio a música às vezes a pessoa nem espera que a gente vai tocar na rádio a gente toca porque eu acho que esse é o papel o programa apesar da gente estar lá o programa não é nosso ele é um programa de música a gente tem que dar esse espaço e principalmente pra quem é daqui então assim eu gosto muito de tocar as músicas dos produtores brasileiros eu gosto muito de tocar o que a galera daqui tá fazendo seja conhecido seja desconhecido música boa a gente toca legal e aí eu acho que isso é o mais importante a gente não se apegar a fazer essa coisa mais regrada porque senão ninguém vai escutar ninguém quer ouvir a gente falando só coisa PHD XYZ é nome de selo fica chato e a gente fala sobre tudo a gente fala sobre sei lá um dia a gente fala sobre maquiagem outro dia a gente tá falando sobre aquecimento global sabe assim a gente vai misturando e às vezes no mesmo programa a gente dá essa volta porque cabeça de mulher é assim a gente pensa em 10 coisas ao mesmo tempo não é a gente consegue efetivar e vai fazendo não só pensa faz então assim imagina um programa cheio de mulher a gente vai indo vai costurando várias ideias e vai plugando um monte de coisa e quando vê eu já estive lá então recomendo se vocês nunca ouviram XDJ aos domingos imagina 8 né 8 da noite e vale a pena dizer também quando você falou do humor acho que o humor é a parte mais nova da inteligência humana então tem que ter humor gente independente de qual concordo total você falou de uma coisa legal Dote que é a valorização do DJ nacional e eu queria emendar isso já aqui para uma pergunta para a Tati acho que nos últimos dois anos o último ano 2016 foi muito forte nesse sentido as festas que antigamente você ia a uma festa antigamente assim 3 anos 4 anos atrás que agora antigamente é curto antes era 10 anos agora um ano já antigamente e aí você ia numa festa porque tinha um DJ gringo ou dois ou uma DJ ou sei lá alemã e tal e hoje não tem mais isso como você sente essa valorização recente você está sentindo na pele que estou viajando mais como é que tem rolado isso de fato a gente pensa como que ele chegou assim do tal do underground estar mais acessível porque eu acho que a gente estava a Europa por exemplo que sempre esteve na frente da música eletrônica acho que essa informação toda que a internet nos dá assim evoluiu muito rápido de um tempo para cá então que a gente era aquele grupinho de que não tinha oportunidades e tal acabou que começou o pessoal começou a evoluir também então aquilo quanto mais comercial a gente escuta mais o underground também cresce e todo mundo cada vez mais com mais informação e tal então acho que essa acho que a crise também chegou então sem dúvida pra gente não chegou então isso que é interessante é pra nossa área eu vi que não tinha muita crise então pra você trazer um gringo lá de fora começou a ficar bem mais caro e aí começou a olhar mais pro nacional sabe é o que a gente tem aqui e aí começaram a ver que existe muito nacional com qualidades absurdas sabe e a gente sai vê o gringo tocar e às vezes o nacional vai lá e faz um trabalho às vezes que te interessa mais sabe isso muitas vezes numa mesma noite você tem um a pessoa que vê de fora vê da Alemanha vê da Holanda sei lá e aí os DJs nacionais dão um coro né muitas vezes com o público também mas essa história é cultural né do que vem de fora é muito melhor isso começou com o rádio né por causa do repórter que dava só notícias patrocinadas dos Estados Unidos ou seja foi uma ideia plantada na nossa cabeça há muitos anos atrás e isso permaneceu agora que a gente está conseguindo ser mais Brasil ou seja tanto no meu segmento acredito que no teu também já aconteceu eu falo no meu segmento porque eu toco muito mais no cenário comercial do que no cenário conceitual ou underground então assim eu parei de tocar há muito tempo já apesar de ter começado tocando técnico então eu já sei onde é meu lugar na cena sei quem eu sou na fila do pão sim, claro falando em pão dão em um dia para nós para a galera poder enfim doar diretamente para o Graak o povo aqui é super sério DJ Ban você pode acreditar que não tem não tem caô aqui então o dinheiro vai direto lá para ajudar as crianças com câncer acho que até equipamento pelo que ele disse também se você tem um equipamento pode doar porque pelas vendas desse equipamento doado maravilhoso você tem aí aquele equipamento encostado já tentou vender no mercado livre ou então está realmente querendo ajudar e não tem um real vamos lá dou aquele equipamento que está por aí mas vamos lá então só para concluir no meu cenário quanto no seu cenário essa coisa do Brasil está muito mais forte tanto é que agora músicas com vocal brasileiro vocal em português estão fazendo muito muito a pista assim né eu vejo isso tanto para o comercial quanto para o underground então isso é muito legal porque a gente conseguiu finalmente olhar para os nossos talentos mesmo né olhar para o que a gente produz aqui que é tão rico que todo gringo baba então é muito legal isso de fato mas é acho que ainda falta um pouco assim de ver um botar ver um festival lá de fora botar a galera para brasileiro mesmo horários decentes que vai junto com o gringo não só para abrir acho que isso ainda está chegando lá está num processo que eu acho que logo mais vai acontecer mas está é mas legal que a gente tem bastante artista brasileiro que já está influenciando o pessoal lá de fora então isso pelo menos eu observei que tem crescido bastante assim e não só no Brasil acho que na América Latina toda assim eu vejo que está sendo mais valorizado sabe isso é importante e tem uma coisa do foco internacional e tem uma coisa muito legal que fez um caminho muito louco assim a música brasileira dos anos 60 70 né aquela Brazilian Jazz o disco mais underground assim menos conhecida acabou que ela foi exportada via mãos de garimpeiros mesmo japoneses ingleses tal que vieram aqui fizeram a rapa levaram esses discos para fora muitas vezes a gente nunca brasileiro não tinha ouvido falar sei lá da gira uma música que está super na moda nas rodas de música brasileira para dançar e acabou voltando para cá essa onda com a valda aí dos gringos né isso é um movimento que o festival Decmanteu por exemplo que teve o Hermeto Pascoal o Bexiga 70 o Azimuth o Festival Marisco também já tinha feito isso com o Marcos Vale e tal juntando porque faz todo sentido né música dançante brasileira com essa música de pista dá um parecer doutora Luísa do que eu estou falando aqui tem a ver você acha essa exportação que acabou virando importação é esse lance do exótico a gente tem essa etiquetinha né tem esse mito esse fetiche do exótico assim tropical acho que tem esse apelo eu acho que a internet na real também é um fator transformador nisso assim eu acho que de fato não sei para mim não faz mais sentido falar em Brasil falar em Argentina falar em você está falando de mundo principalmente você está falando em arte em música eu realmente enfim ainda tem umas questões políticas tem questões econômicas que às vezes influenciam mas se você for analisar por um viés estético sabe não tem mais a ver esse tipo de fronteira você está fazendo música brasileira sabe música eletrônica brasileira que porra é o termo mas eu acho que sei lá acho que tem que transcender se vai transcender gênero vai ter que transcender nacionalidade eu acho que se você vai começar a derrubar vai derrubar eventualmente tudo esse seria o mundo ideal derrubar todos os muros derrubar todas essas barreiras o primeiro o primeiro seria o primeiro muro vamos dizer assim seria o gênero ainda ainda é uma questão em algum momento para vocês a questão do gênero é mega em algum em algum momento eu acho que assim eu vi eu tenho o privilégio de viver poucas pouco isso eu tive o privilégio de viver poucas situações onde eu me vi mulher e falei caramba estão me tratando assim porque eu sou mulher mas eu já vi relatos que são muito tristes então é real não é um mito eu queria ouvir de todas eu posso dizer até que eu já fui muito privilegiada pelo gênero poxa mulher vamos botar uma mulher aqui para tocar mas depois você vê que não era aquele intuito o buraco era mais embaixo mas eu acho que sem querer ser prepotente a gente tem que se aproveitar um pouquinho também disso porque do outro lado as pessoas também se aproveitam então vamos aproveitar que a gente tem essa porta de gênero então vamos fazer o nosso melhor e mostrar que a gente pode fazer também muito bem tanto quanto homens transgêneros sei lá eu acho que é um raciocínio bem legal usar essa ferramenta que a gente tem porque querendo ou não é uma ferramenta ah beleza o gênero às vezes só te contrato porque você é uma mulher ok então eu vou aproveitar que eles vão me contratar porque eu sou uma mulher e vou arrebentar ali para provar que beleza me chamou pelo gênero e vai me contratar outras vezes pela qualidade sonora enfim sensacional sim eu acho que é isso assim você é contratado muitas vezes eu já passei por isso assim de ser contratado existem festas e festas e algumas festas que eu fui contratada eu torci o nariz de falar nossa ele está fazendo uma festa só com mulher no line porque ele sabe que vende e deixando a música em segundo plano e isso me deixava incomodado agora quando você é contratada por ser mulher e que eles estão te contratando sabe vendo a música e vendo só por uma oportunidade eu acho interessante assim então enfim eu nunca também passei por nada que seja absurdo mas às vezes eu me sinto pressionada assim como assim? eu acho que é uma coisa minha também assim de achar que está tocando meio dos meninos assim e por ser a única mulher eu fico naquelas de nossa você precisa ser melhor você precisa ganhar eu não posso errar de jeito nenhum assim sabe eu acho que isso me prende um pouco principalmente em after mas é uma coisa minha que eu acho que eu tenho que vencer também talvez seja um preconceito meio que meu também de achar que ser julgado o tempo inteiro mas é a gente acaba se limitando nós mesmos nos limitamos por receber coisas externas então a gente queria isso na nossa cabeça mas eu acredito que ser mulher também só me ajudou eu acho me deu oportunidades que eu fui lá e deu certo e gera mais oportunidades e é isso acho que a gente está num momento muito bom tem que ver por esse lado positivo mas tem que diário acho que a gente está vivendo isso porque a gente lutou para isso e tem que continuar lutando para a próxima geração ir lá e fazer mais e mais e até que acabar nem ter esse tipo de pergunta de questionamento a próxima geração eu acredito nisso que um dia vai ser assim também acho super colaborativo entre homens e mulheres é a mesma coisa de homossexualidade acho que a gente está chegando cada vez mais aquele negócio de que tanto faz sabe pessoas e isso é o principal você teve já alguma questão assim eu tive várias né teve vários vários pega os bafos agora desde disfarçado como um elogio nossa você toca melhor que homem não esse é clássico né diferença alguma ou então você é bonita mas você toca de verdade olha você contratante que falou isso olha pra você doa 5 milhões que a gente perdoa que a gente perdoa disfarçado de elogio ou de uma forma bem agressiva vamos ver se você toca de verdade desde bagunçar equipamento desde agressão tipo trocar cabo trocar cabo virar botão papapá a agressão mesmo verbal enfim de xingamentos e tal pelo fato de ser mulher e a comparação vai lá com a louça tanque mia qualquer coisa desse gênero né e na minha cabeça nada disso nunca fez sentido porque a música não tem gênero não tem música de mulher e música de homem você ouve a música que você quer ouvir que o seu ouvido né faz você bem então não tem muito esse sentido e assim realmente é difícil porque às vezes eu também escutava coisa assim nossa mas você nem parece uma dj como parece o estereótipo ou seja tinha que ser sei lá de que jeito tinha que ser sei lá tipo da droga qualquer coisa assim a gente tá tomando cachaça aqui embaixo vocês nem sabem gente por favor traz também a nossa aí a próxima rodada então assim tá vendo como o preconceito ele pode vir de várias formas diferentes e assim de formas que a gente às vezes nem espera né infelizmente isso é uma coisa que vai demorar ainda um tempo pra melhorar eu vejo porque quando eu penso que tá vindo uma esperança assim nossa agora tá todo mundo se entendendo não tá todo mundo na mesma vibe ninguém mais vai falar isso que eu ia perguntar assim vocês acham eu porque eu fiz eu e a Monique enfim a gente criou esse movimento essa plataforma women's music event a gente quer que daqui a uns 5 anos 10 anos 20 sei lá mas em algum momento a gente não tenha mais que só ter mulheres que isso não tenha que ser uma questão que seja um evento de música daqui a mas por enquanto a gente precisa desse holofote com certeza porque senão acaba se tornando um preconceito nosso também né e é isso que a gente não quer é isso que a gente não quer até é interessante isso no evento eu não sei quem foi tal chegou em mim que tinha alguém reclamando que tinha muito homem isso mas não pode e aí eu falei mas gente tem tipo 3, 4 homens aqui e assim é um evento que as mulheres estão ali mas de público quanto mais gente tiver independente do gênero melhor então assim a gente não pode ter o papel de preconceito uma das produtoras chegou e falou eu tô de cara porque uma mulher chegou pra mim agora e falou como assim que absurdo tem homem nesse evento mas gente não é a academia aquela academia você vai saber mulher não é isso e mesmo banheiro não tem que ter gênero qualquer um banheiro tá lá pra todo mundo usar mas enfim eu acho que a gente não pode também ter o preconceito de a gente é mulher e a gente é melhor não é igualdade e é isso que a gente tem que lutar é respeito basicamente é respeito você não pode medir uma pessoa 20 reais pelo gênero pelo gênero dela desculpa isso não é uma placa isso não é uma qualidade dois vinte dois vinte minutos nossa dá pra vir até a lua e voltar agora falando em vinte eu vi com cinco mulheres vinte minutos não sei não vamos aí de doações 5k muito bem muito obrigada você que doou 5k significa cinco mil golpinhos mas a gente pode chegar em 30 hoje ah tá em vinte minutos porque senão 30 milhões 30 milhões olha só até dia pensa grande por favor até dia 1º de abril mas isso não é uma mentira tem várias atividades aí na festa tem muitas atividades o DJ Ban tá aqui falando é eu já falei você não pescou tô aqui dando todo o serviço tem produtos no site tem serviços a Tati acabou de me contar convite de festa a Tati me contou que você pode doar também o equipamento que o Ban vai fazer um rolo aí vai transformar em dinheiro com certeza olha só olha que raridade relíquia eu vou levar quem tiver relíquia as coisas aí paradas em casa passa pra cá porque tudo vai pro Graak certo Ban exato todas as vendas vão direto pra lá todas as vendas seja boleto ou cartão já vai direto pra lá então nem vai parar o dinheiro aqui o Ban não vai fazer um caixa aqui entendeu e parabéns Ban pela iniciativa mas e aquela festa ela não vai rolar mesmo? tem muita coisa rolando então vocês tem que ficar ligados no site porque lá é o hub mesmo pra entender tudo que você pode consumir que você pode enfim ter e ajudar dessa forma tão legal que parabéns realmente pro Ban pra DJ Ban que é um gesto muito incrível mas a gente voltando aqui pro que a gente tava falando enfim concluindo só o que aconteceu nesse evento a gente quer que a questão do gênero deixe de ser uma questão né exato daqui a um certo tempo e por enquanto a gente ainda tem que ter esses nossos momentos pra gente trocar ideia trocar figurinha muitas de nós naquele momento ali e aqui mesmo algumas não se conheciam e tal então é realmente pra fortalecer esse bonde esse laço uma coisa que uma a madrinha do WMA esse ano foi a Marina Lima que é uma artista que tem um trabalho maravilhoso assim e que nunca ligou pra nada do que se falava sobre ela isso eu sempre achei uma coisa que foi uma uma das questões que nos fizeram chamar a Marina pra ser a madrinha ela sempre teve sempre fez o trabalho dela e foi em frente não queria saber de fofocaiada que tava rolando ela falou uma coisa muito interessante que eu vou reproduzir aqui durante muitos anos ao longo da carreira dela ela via os homens competindo né quem é o melhor quem é o mais rápido quem toca a guitarra mais rápido quem sabe sabe fazer mais solo ou quem compõe sei lá enfim ela usou essa palavra que os homens elas sempre viram homens competindo e as mulheres rivalizando picuinhas mesmo né a gente sabe que de uma certa forma a gente já viu isso até porque a gente foi meio que criada pra pra que fosse dessa forma né eu queria saber de vocês ouvir de vocês vocês enxergam isso sentem que hoje existe mais uma colaboração entre as mulheres eu acho que as mulheres quando perceberam que tinha esse negócio do machismo ao ponto de prejudicar muito elas deram as mãos assim acho que cada vez mais a gente tá se unindo pra lutar contra uma causa maior que é o machismo em si e tal então acho que tá menos picuinha e mais vamos se unir e fazer acontecer porque é algo importante na verdade eu preciso ser muito honesta na verdade com esse ponto porque eu sempre tive mais facilidade em trabalhar com homens a minha vida toda a faculdade que eu me formei tinham 71 homens e só eu de menina a minha infância eu era mais amiga de homens do que então eu sempre tive mais facilidade de lidar com o gênero masculino então eu não tinha não é que eu não tinha muito contato mas eu não tinha muito interesse tô sendo literalmente bem honesta aqui entendeu e de um ano e meio dois anos pra cá que eu falei não, poxa tem muita mulher talentosa por aí que eu tô perdendo a oportunidade de trocar figurinhas literalmente sabe então agora que eu tô é personalidade isso não tem como a minha personalidade me puxava pro outro lado então agora que eu tô me envolvendo mais com mulheres conhecendo mais as mulheres desse meio eu conhecia claro algumas pessoas mas poucas considerando a quantidade de homens com quem eu trabalhei entendeu enfim então então é isso agora realmente que eu tô me aproximando mais de vocês mulheres bem vinda bem vinda pode vir a gente é muito legal a gente é um super bapho eu sei por isso que eu tô aqui agora agora eu abandonei o outro lado que bom que eu te chamei pra esse papo aqui amiga vocês não sei se eu tenho algo muito revelador a falar sobre não mas eu acho que eu acho que é difícil achar pessoas com que você realmente se identifica na vida na vida em geral pra mim depende de gênero bastante assim também sempre fui mais amiga dos moleques cresci com vana mas hoje em dia eu tenho trabalho com mulheres e com homens fantásticos assim mas não vejo a dificuldade no mesmo grau na verdade pessoas com que você realmente admira sabe pessoas com que você quer trabalhar é passar muito tempo da sua vida acho que é difícil independente do gênero achar parceiros reais meio que por aí Dote você que trabalha com tantas meninas eu trabalho com várias mulheres eu acho que um grande problema do ser humano é o ego seja ele homem ou seja ele mulher e a questão da solidariedade ser ainda uma qualidade uma característica do humano muito pequena ainda muitas pessoas então o que acontece é que pra tirar o seu da reta as pessoas muitas vezes elas fazem qualquer coisa ou pra se beneficiar elas também fazem qualquer coisa e isso prejudica o coletivo isso entristece o coletivo então assim como você é bastante amorosa eu também sou e eu sou muito guiada por isso pelos sentimentos e por uma elevação espiritual mesmo pode parecer até que não porque eu sou um pouco fechada nesse sentido até nem gosto muito de expor isso mas eu ainda não perdi a esperança no ser humano acho que a gente tem muito a evoluir e que a gente pode realmente se ajudar nesse ponto então se eu vim com essa missão pode ser através da música mas pode ser essa missão de realmente ajudar algumas pessoas a perder esse ego absurdo que elas têm enfim que assim seja porque isso eu acho que é o maior defeito é o que mais dificulta a relação interpessoal a pessoa ela não consegue ver a outra brilhando ela tem que brilhar mais ela não ouve ela fica cega ela não ouve ela tudo e é horrível porque aí você às vezes se bloqueia de aprender coisas com aquela pessoa das experiências de vida que ela teve pode ser relacionada a música pode ser relacionada a vida pode ser tantas coisas que pode te trazer coisas maravilhosas então eu acho que o mais importante eu sou super interessada nas relações interpessoais mesmo te conhecer depois daqui a gente vai bater um papo vamos manter contato e essa experiência é que vai gerando várias coisas ou seja uma vai pulgando na outra e vai ajudando sem o ego porque eu acho que o que mais dificulta seja homem, mulher é o tal do ego a gente esquece que na verdade desde o nosso começo da vida desde quando a gente era bebê nasceu a gente dependia dos outros então a gente acaba trazendo esse ego pra dentro da nossa vida sem sentido algum porque em tudo a gente depende dos outros a gente não é feliz sozinho então a gente esquece desse pequeno detalhe que é o mais importante de todos acho que é legal falar também que às vezes quando você começa a produzir ou é DJ ou é artista você acha que não tem lugar pra todo mundo sabe tem essa preocupação natural de todo mundo mas tem lugar pra todo mundo sabe o que eu faço não impede você fazer o que você faz e a gente pode fazer junto pode fazer separado pode fazer agora pode fazer depois entendeu eu acho que às vezes quando você vê alguém se dando bem você pensa mas eu que tinha que estar lá mas não é assim porque é um negócio tem que botar fé no acaso e nas circunstâncias e nas forças loucas que regem a vida sabe acho que a gente fica também às vezes você fala aquele cara é poderoso porque ele é um produtor de evento ele produz esse festival ele é o curador de não sei o que cara como ele vai ter talvez ele esteja poderoso hoje e amanhã sabe as coisas mudam muito rápido também então faz 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 a sua sabe faz trilha o seu caminho dentro dos seus valores sabe assim não puxa pra cair no colo de alguém ou porque assim eu acho que tipo um trabalho consistente vai vai gerar frutos sabe eu acho que essa ética é super fundamental na construção de um artista né é um elemento assim como eu tenho que ter técnica eu tenho que ter sei lá um bom fone eu tenho que ter uma placa de áudio legal pra caralho você tem que ter ética né sobretudo é muita paixão e muito muito integridade enquanto pessoa enquanto existência assim eu acho que também curtir o que os outros fazem sabe eu era prestigiar né eu acho também eu falo por mim um pouco assim eu era bem ensimesmada as minhas coisas virando no meu som as coisas que eu mais gostava mas aí quando você começa a abrir você realmente curte o que os outros estão fazendo parece que aí isso te leva a outros lugares também esse lance de estar na rua sabe de sair e ver os outros prestigiar sim e estar no rolê sabe e eu acho que o respeito também não sei eu tô vivendo essa semana assim aconteceu umas coisas e eu vi o quanto que as pessoas sempre pontam o dedo sabe isso é ruim isso é bom isso é não sei o que gente calma tipo o que você pode não gostar não quer dizer que não seja bom sabe eu acho que o respeito tem que estar em primeiro lugar e essas pessoas acabam esquecendo disso e o ego fica mais alto e às vezes eu até essa semana falei gente eu acho que eu preciso sair um pouco sabe tipo porque eu não sou assim eu sou total amor tanto é que anos e anos se passam e eu continuo no amor e eu quero fica sendo contaminada eu falo não quero isso sabe se você não gosta o problema é seu respeito eu também sou sou meio chata do que do que eu gosto e o que eu não gosto acho que é normal todo mundo tem isso mas eu sou sempre do respeito e acho que todo mundo de diferentes áreas tem que crescer junto e enfim é um crescendo que acaba fazendo você crescer e acho que é isso e acontece que as pessoas buscam muito pela perfeição porque a perfeição não é a perfeição é estar lá seja aqui hoje seja fazendo a sua música na rádio seja fazendo a sua música no palco seja fazendo o seu live num puta festival sabe a perfeição não existe a perfeição é estar lá e isso é o futuro da música de tronco pra mim é como eu enxergo como você vê o futuro da música de tronco não sei mas eu espero que seja mais colaborativo cada vez mais colaborativo vocês acham que a internet porque ela acaba sendo um fórum muito inflamado de debates e as pessoas tem que ter opinião ali na internet todo mundo é muito corajoso e é muito raivoso muitas vezes eu tenho visto muito isso uma polarização então tem aquele que defende a gente passou por uma por uma situação bem saia justa agora no WME e a gente enfim uma artista nossa teve um problema aí com a polícia e tal e aí acabou isso acabou caindo sobre a gente como se a gente mas que absurdo vocês contratam uma pessoa de uma índole assim que pô que fez uma sacanagem com uma outra pessoa as pessoas estão confundindo muito as questões né então a gente teve que respirar muito fundo foi bem foi bem difícil passar por essa situação imagino que pra pra artista mais ainda porque acabou que ela foi queimada numa fogueira sem ela ter direito a um julgamento todo mundo quer julgar todo mundo vira juiz exatamente a internet é um problema por causa disso assim que ela as pessoas se sentem no direito de dar sentença sentença final pra qualquer um assim sabe você é culpado você é isso aquilo e tal e aquilo o veriza de uma forma que ninguém tem controle que a gente não tem controle então assim o que as pessoas acreditam é que é uma terra sem lei mas não é não se enganem tá na internet pode ser provado dá pra ir atrás então cuidado com o que vocês falam com quem vocês agridem o que vocês repostam cuidado com a informação que vocês repassam pra frente porque isso é um perigo e pode destruir a vida de uma pessoa assim pode destruir a carreira de um artista pode destruir a vida de uma família de um pai de família de uma mãe de família pode ser pode fazer danos assim da pessoa ficar depressiva de ser coisas muito sérias então tem que tomar muito cuidado a internet ela é muito boa né mas ela é tudo é um extremo né então assim ela é muito boa pra fazer um negócio ela é muito ruim pra fazer um negócio ela é muito extrema cara é tipo uma é como qualquer ferramenta entendeu um prego você pode ou construir ou destruir entendeu então ela é uma ferramenta acho que tem uma criou-se uma entidade né entidade entidade internet sabe tem um e na verdade tem um lance interessante que eu vi num documentário recentemente que a internet é regida pela lei dos maiores números dos grandes números que é que você pode prever como funciona quando você tem muita gente você pode prever comportamentos sabe então tem que é meio uma leve com certeza eu acho que o que o que faz essa entidade ser mais pulsante é que ninguém você tudo bem você tem o teu nome lá mas você não é a pessoa que você seria num embate pessoal todo mundo tem sombra todo mundo tem um dark side mas a gente tem que trabalhar ele tudo que a gente pensa tudo que a gente passa pela nossa cabeça a gente tem que falar pra alguém porque a gente vive numa sociedade imagina que você vai sair vomitando as suas ideias que podem ser no momento que você está contaminado pela raiva normalmente é e aí você fala um negócio que você fala meu Deus que absurda aquilo que eu pensei ou aquilo que eu falei ou aquilo que eu realizei fiz então e na internet a pessoa simplesmente fala escreve é sem pensar vai lá e pá e vai e cria aquelas confusões enormes sem pensar enfim sem sem calcular as consequências que aquilo pode ter isso é muito perigoso mas eu queria que a gente terminasse que eu estou aqui pelos meus cálculos já estamos chegando ao final e você pode ainda não só hoje você pode até o dia primeiro de abril não é uma mentira pode ir doando e olhando todos os produtos e serviços que estão aí no site tem muita coisa legal convite para festa tem workshops oficinas enfim uma cá de coisa e se informe e doe porque a generosidade também vai fazer você ser uma pessoa melhor você vai se sentir melhor mais leve mais elegante agora eu queria de novo mais elegante pô eu doei lá para o negócio do DJ Ban eu estou me sentindo super bem eu queria que a gente terminasse com um pouco de up tempo a gente falando dessa coisa meio pesada de internet eu queria que a gente pensasse aqui vocês me ajudassem a confabular sobre a seguinte questão eu tenho praticado uma coisa que é prefiro não ver a política nacional eu sei que é uma coisa um tanto dúbia porque quanto mais informado melhor a gente pode votar se articular e etc e tal mas eu tenho feito tanta coisa a vida eu tenho duas filhas uma cachorrinha nova um festival um site o cacete eu falei não eu vou me abstrair um pouco depois eu volto tá essa coisa de carne e tudo mais juro por Deus eu resolvi não fechada para balanço eu não estou olhando eu acho que o nosso país está vivendo uma confusão tão grande que isso até de uma certa forma é positivo para a arte porque assim como eu estou fazendo eu acho que tem uma galera que está se quer saber eu vou criar eu vou fazer eu vou lá fazer um festival vou lá fazer o meu set eu vou lá caprichar pra caralho na minha no meu novo live ou eu vou mostrar para as pessoas como o mundo é legal lá na rádio eu tenho essa uma hora eu vou usar eu vou lá na minha escola dar o melhor de mim por favor falem sobre sobre essa dissertação que eu acho que de fato é literalmente isso que você falou tipo a gente está antenado a gente sabe de tudo mas a gente prefere não se envolver ou então eu preciso mesmo opinar sobre aquilo eu vou filtrar muito bem e falar com a pessoa certa para não ficar aquele disse que me disse enfim causar uma confusão desnecessária então assim é óbvio que a gente está antenado a gente precisa estar antenado a gente precisa seguir o que está acontecendo a gente não vive mais na pré-história mas literalmente filtrar e ir atrás daquilo que é importante para você e que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas de uma forma obviamente positiva como você também falou eu também sou mãe tenho várias outras atividades eu tenho meu esporte também que eu amo e que às vezes eu passo uma semana saltando e esqueço da vida do mundo são escapes necessários entendeu então se eu pudesse deixar sei lá um conselho que filtre muito bem que se você quiser dar o conselho a alguém filtre muito bem porque essa pessoa não precisa ouvir tudo aqui você não precisa esparramar tudo em cima dela tem a sua opinião claro você tem direito a ter as suas opiniões mas não denigra a imagem de outra pessoa por simples prazer de repente porque você não tem o que fazer se não tem o que fazer vai lavar uma louça já que a gente está no bate-papo de mulher ou vai pilotar uma picape ou vai produzir um som tenho certeza que tem zilhões de coisas para fazer muito mais positivas do que disseminar esse ódio que não me cabe mais eu sinto meio confuso às vezes muita informação de vários lugares e muitas opiniões distintas e muitas vezes eu não sei não sei o que absorver porque eu não sei o que é verdade o que não é na real a gente nunca sabe realmente o que está acontecendo porque a informação que chega na gente nem sempre é a real então eu sempre tento ficar naquele negócio de não vamos julgar mas em questão de política eu fico preocupada porque eu vejo cada vez mais eu conseguindo atingir um nível que eu gostaria como artista cada vez mais talvez pensando em nossa talvez um dia eu consiga viver disso e aí eu vejo as coisas que acontecem no nosso país e fico triste porque está cada vez mais caro está cada vez mais difícil a saúde está ruim a educação que é o principal que é o futuro que é enfim é o que gera tudo está cada vez pior então é difícil é muito difícil e eu penso que sei lá esse negócio da carne cada hora é uma coisa e aí você fala mas gente o que está acontecendo de verdade no fim a gente não sabe sabe é isso que é o problema a gente não sabe então eu prefiro simplesmente a maioria dos assuntos que eu não sei realmente o que está acontecendo eu tento não opinar porque é bem complicado faz a glória o que mais me deixou eu acho que chocada foi que nessa história por exemplo na confusão da carne o bafo da carne o bafo da carne o bafo da carne o bafo da carne não simplesmente as pessoas começaram aí começou uma guerra entre vegetarianos eu sou vegano vegano e não sei o que ou seja sendo que todo mundo está sendo prejudicado num contexto porque a gente tem que pensar assim beleza eu não como carne mas existe uma criança filha de alguém que comeu ou seja eu tenho que me preocupar com ela também e o que é uma coisa que às vezes pode ser legal abstrair um pouco desse contexto todo não vou entrar nessa guerra porque quando você escolhe um lado da guerra você tem que lutar até o final é que aí as pessoas elas simplesmente se desconectam de tudo ou seja quando alguém precisa de uma ajuda que é o nosso caso do que a gente está fazendo agora às vezes as pessoas não põem a mão no bolso ou no telefone elas não separam no cobertor para doar elas não se preocupam em ajudar tem uma criança na rua ai mas o pai dela botou ela para ir lá pedir dinheiro no farol o que isso tem a ver a criança está ali coitada tem mil coisas que você pode fazer mas você também pode agir com a sua soberba fechar o vidro e esquecer então assim isso é a parte ruim as pessoas elas estão se fechando em vez de elas doarem mais então isso me preocupa e no momento de confusão do Brasil confusão que a gente está passando seja no Brasil enfim em São Paulo ou mundial a união está sendo ainda coisa de segundo plano quando ela deveria ser sempre o primeiro a gente tem que pensar sempre no coletivo não nunca só na gente né então é isso é um pouco preocupante totalmente a Luísa só observa a Luísa só observa eu falei um monte aqui não falou assim eu acho que sei lá eu gosto de crise assim eu acho um negócio para a criação é nesse sentido que eu falei eu acho que não só a criação artística como sei lá um novo paradigma assim eu acho que é fácil falar também isso eu acho que tem muita gente afetada pelos fatores negativos então né é sempre controverso dar um depoimento nessas nessas situações mas eu não sei assim eu acho que por algum motivo a gente está nesse ponto da humanidade da sociedade e não tem como voltar né a gente já é não tem como voltar então acho que o negócio é não falar ah cara você deu ah fora e aí gente sabe eu acho que é muito eu acho que isso que me preocupa na verdade não tem ninguém que chega e organiza os pensamentos sabe não nenhum isso é preocupante tá então vem aquele assunto gente e aí morreu e aí né tipo beleza impeachment e aí sabe o que vem depois né o que vem tá seguinte né mas é interessante por isso também que políticos estão tão assim porque sei lá as pessoas ficam naquela coisa de repente acabou então dane-se né então vamos fazendo como artista assim acho que tem dois lados um lado mais do entretenimento de tornar as coisas um pouco mais é leves e de um lado um pouco mais provocativo de olhar pra situação e propor mesmo que seja de uma maneira muito abstrata outra realidade tipo banque se faz também é cara bora propor outra realidade se essa não tá funcionando eu acho muito legal esse papel da arte é muito interessante e tem esses dois lados mesmo tem o simples ó vamos lá dançar e tomar todas porque não tá fácil vamos lá ouvir um set incrível nem pensar em nada mas eu acho que a crise foi isso pro nosso lado assim não afetou tanto justamente porque as pessoas precisavam de uma válvula de escape então a gente pra gente foi um pouco bom querendo ou não cresceu um pouco eu acho que sempre tem o lado bom da crise tipo quem vai vender o lenço é isso quem vai chorar é isso mas minha gente Mr. Ben eu vou fazer o último comercial aqui você que tava assistindo a gente aqui se divertindo aprendendo chorando porque a gente falou de algumas mazelas também da realidade do momento em que estamos passando pelo Brasil aqui o importante é que você minha querida meu querido bote a mão no seu bolso no seu cartão de crédito aonde for e doe uma parada aqui pra essa ação muito linda que a DJ Pan tá capitaneando que é o Doe Dance você pode doar a partir de 5 reais você pode doar um objeto seu um equipamento que tá aí parado você pode comprar vários serviços e bens também e você vai estar ajudando as crianças do Graac e é isso meio que a gente falou o amor que constrói e doando realmente você consegue ajudar a sociedade que tá passando por um momento realmente de transição muito profunda acho que a gente tá precisando se dar mais as mãos e ajudar uns aos outros eu quero agradecer as minhas amigas aqui que tiveram comigo que falaram sábias palavras foi muito legal me diverti aprendi e fiquei mais próxima de cada uma aqui enfim meus trabalhos estão aí eu posso doar meu corpinho aqui pro DJ ban nesse sentido assim né figurativamente falando que meu marido está logo ali literal mesmo literal de doar o corpinho para aqui porque a mãe de família que trouxe a filha uma coisa mais linda que estava aqui até agora é isso a gente está muito feliz de poder ajudar um pouquinho e parabéns de novo pela iniciativa do DJ ban parabéns demais ai foi demais menina obrigada